Eu tô... tô precisando de dinheiro. Sério? Me conta uma novidade. Ele nunca quis saber de mim. Só da mãe. E do tio. Ele não é vítima de coisa nenhuma. Eu sim. Que joguei numa época que não dava chance. Se você tivesse sido o pai minimamente presente, essa história seria outra. Amém.